Apoio Building e Sport Life, suplementos, nutrição e moda fitness. Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Saúde em Boa Forma. E hoje estarei trazendo para você um exercício aeróbico alternativo, que seria feito nesta máquina aqui, mais conhecida como transporte ou elíptico. É um excelente exercício para trabalhar a sua parte cardiorrespiratória e também é indicado para qualquer indivíduo ou pessoas que tenham qualquer tipo de patologia em nível articular, seja de coluna, quadril ou joelho, justamente por ser uma máquina que produz quase ou nenhum impacto. Obviamente que você sendo portador de alguma patologia dessas articulações que eu referi anteriormente, é necessário que o profissional de educação física antes faça uma avaliação para ver realmente a possibilidade de você estar executando esse exercício. Uma das vantagens mecânicas desse aparelho é a utilização de carga. Desta forma você também, além de trabalhar o seu sistema cardiovascular, também estará dando tônus à sua musculatura de membros inferiores. Para que você possa aproveitar o máximo que esse aparelho tem para lhe oferecer e fazê-lo com segurança, fique de olho nas dicas que eu darei a seguir. Como dica número 1, é muito importante que você mantenha os pés totalmente presos, fixos à plataforma, tanto a região do antepé quanto a região do calcanhar. Se você elevar os seus calcanhares durante o movimento, você estará distribuindo mal a carga que deveria ser distribuída para suas coxas e glúteo. Nesse caso, então, você estará gerando muito impacto, jogando toda a pressão para a articulação do seu joelho, o que poderá produzir lesões. Como dica número 2, é muito importante que você mantenha o seu quadril e o seu tronco estáveis. Se você estiver jogando o seu tronco lateralmente, que é muito comum nós vermos isso, novamente você poderá gerar lesões por estresse, por repetição e também pela má postura. É interessante ressaltar que o trabalho pode ser feito de duas formas. Ou com o auxílio dos membros superiores, desta forma eu estaria, então, trabalhando o tônus tanto dos meus braços quanto das minhas pernas. Ou se o objetivo for recrutar um pouco mais dos membros inferiores, eu simplesmente troco a pegada, onde então os meus braços não auxiliariam mais o movimento. E o trabalho de tônus muscular, o gás energético, seria distribuído única e exclusivamente para os membros inferiores. Outra coisa interessante é que algumas pessoas acreditam que quando nós fizemos um movimento de forma alternada, pedalando para trás, nós teríamos um recrutamento maior da musculatura posterior de coxa e dos glúteos. Isso não é verdade. Se eu quiser recrutar o glúteo de forma poderosa, eu posso sim fazer essa pedalada para trás, mas mais eu devo baixar o meu quadril, lembrando sempre de manter a postura bem ereta. Quanto mais eu conseguir baixar o meu quadril, aumentar essa flexão de quadril, aí sim eu teria esse recrutamento. Se eu fizer essa mesma pedalada agora alternando para frente, mantendo essa grande flexão de quadril, da mesma forma, um pouquinho menos, mas o meu glúteo também seria muito recrutado. Bem pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostaria então de rever os nossos quadros anteriores e também o nosso quadro de hoje, visite o link que está no seu vídeo ou a minha página no Facebook. Até daqui a 15 dias. Um forte abraço e até lá!